No mês de março, Maria Evangelista, essa goiana de 55 anos de idade, fechou mais um ciclo na sua história. Após 32 anos atuando na Câmara Municipal de Pontos Lacerda, local em que desde o ano de 2005 ela atuava como secretária-geral da Casa de Leis, ela chega à merecida aposentadoria. Mas antes de atuar da Câmara Municipal de Pontos Lacerda, ela ainda trabalhou no posto telefônico em Diavaí, na Câmara Municipal de Araputanga e na Assembleia Legislativa em Cuiabá. Agora aposentada, ela almeja alçar outros voos, como por exemplo a carreira política. Para tanto, é uma das pré-candidatas em 2024. Para falar desse novo momento da sua história, a mamãe do Bruno recebeu a nossa equipe de reportagem em sua residência. Ao lado da sua inseparável companheira Moana, ela contou um pouco da sua trajetória, enquanto servidora pública, mãe, esposa, pastora e ainda o que representa para a sua vida chegar à aposentadoria. Estar aposentada é o momento de deleitar num período grande de trabalho. Estou amando a aposentadoria. Estou assim, desfrutando interiormente de algo muito bom. Agora, geralmente as pessoas que vão para esse momento da sua história, da aposentadoria, dizem que têm medo da depressão. Isso te preocupa? Ah, nem um pouquinho. Nem um pouquinho, Celso. Eu imaginava isso de primeira. As pessoas falavam muito, ah, você, quando nós aposentamos, deixa daquela rotina, né? De levantar cedo e ir para o trabalho e tal. Mas eu não. Eu tenho muitos projetos no meu coração. Eu estou levantando mais tarde, né? Voltei para a academia, que tem muitos anos que eu estava fora da academia. Malhei a minha vida inteira. E aí, voltei à minha vida normal. Que momento, assim, que foi mais marcante na sua história enquanto servidora, enquanto funcionária de empresas? O que você recorda, assim, de mais marcante? Mais marcante na minha vida foi o início do trabalho aqui em Pontos da Serda, que foi com o Jonir. Trabalhar na prefeitura em 1986. Foi um aprendizado magnífico. Aprendi muito com o Jonir. Era um homem muito sábio, muito político. Ele sabia fazer política. Ele conseguia fazer uma gestão com sabedoria. Então, aprendi muito com ele. Então, foi uma época muito marcante na minha vida. E como é que surge a Câmara na sua história? A Câmara surgiu em 1991, quando, assim, o Antônio Chico Bunda, que o pessoal chamava, me deu uma oportunidade. Abriu uma porta e me contratou em setembro de 91 para a Câmara, no cargo ali para ajudar na parte de sessão, a parte administrativa. E ali se iniciou a Câmara, o trabalho na Câmara. E, em 92, no início de 92, teve um concurso. Eu prestei o concurso e passei para a gente administrativa. Agora, além da carreira profissional, também teve a sua vida pessoal. Muitas dificuldades. O que você lembra nesse período até chegar a esse momento de aposentar? Ah, teve uns momentos, né? Uns momentos, assim, de... Eu falo que tudo que nós passamos em nossas vidas, tudo que Deus permite nós passarmos, Celso, é um aprendizado e te preparando para um futuro. Então, tudo que eu passei nessa época foi difícil. Até entrar na Câmara ali, eu passei muitos momentos difíceis, né? Até o início desse trabalho. Fui criada na Roça, né? Em Sete Irmãos. Sou goiana, né? De Quirinópolis. Mas eu vim para Mato Grosso já mais ou menos com uns quatro para cinco anos, por aí, mais ou menos. E, então, nós passamos momentos difíceis. Momentos que eu tive um pai e uma mãe muito amoroso. Meus pais eram pobres, mas com muito amor. Criou sete filhos com dignidade. Então, assim, meu pai criou nós com muito amor. Sem dinheiro, mas muito amor na família. Maria, mãe, o que representa para você o Bruno? Ah, o Bruno é minha vida, né? O maior orgulho, né? Eu tenho o maior orgulho do meu filho. Meu filho é um filho também que foi criado como eu criei. Sabia que eu nunca bati no meu filho? E sabia que eu nunca apanhei? Eu nunca levei um tapa do meu pai nem da minha mãe? Meu pai criou nós com conversa, diálogo, ensino. Então, assim, eu criei meu filho. E o meu orgulho, né? Hoje, um médico, um profissional, anestesista, que me deu três netos. E eu tenho o maior orgulho dele como profissional, como pessoa, como homem, como pai. Pastor Leonardo. Pastor Leonardo é um homem íntegro, um homem muito amoroso e um homem companheiro. Ele tem ali a timidez dele, né? Às vezes ele não esteja ali muito atuante junto comigo, mas ele é um homem que tem uma sabedoria ímpar, um homem de Deus, um homem leal a Deus, temente a Deus. E eu só tenho que descer a Deus por ter colocado a minha vida. O pastor Leonardo é seu segundo casamento, Maria? Sim, é meu segundo casamento. Foi casada com o Geraldo. Um homem também, um grande pai. O Geraldo é um grande pai. Um pai, assim, com muita dedicação, né? Ele e o Bruno são totalmente ligados, né? Eles são ali colados, porque ele é um grande pai. E pastora, como é que surge isso na sua história? A pastora é um privilégio de Deus. Acho que o maior presente que eu já recebi na minha vida é ser escolhida por Deus. Ser útil para Deus, para servir pessoas. Ser pastora não é o nome de pastora, é a unção que você recebe de pastora. Essa é forte. Quando você recebe a unção de Deus, transforma a sua vida. E quando eu conheci Jesus, pela primeira vez que Deus falou comigo, ele usou uma pessoa para falar assim, que ele não me dava além do que eu merecia. Ele me dava o que eu merecia. E agora? Aposentada, com a possibilidade desse ingresso na vida pública, colocando o seu nome para ser apreciado pela população. De repente, a gente fica com aquela dúvida. Não deveria ter sido pré-candidata antes? Por que só agora? Como é que isso surge na sua história? Então, 32 anos de Câmara, na administração da Câmara, nunca foi para o meu coração. Mas eu vejo que é um plano de Deus na minha vida. Fechou um ciclo, Deus faz isso. Deus fecha um ciclo, abre outro ciclo. Então, eu estou indo para outra estação. Eu estou saindo de uma estação e indo para outra. Então, eu vejo que esse momento na minha vida nunca passou pela minha cabeça a política. Mas eu vivo a política a minha vida inteira, vivi no meio dela. Então, eu vivi com grandes pessoas, grandes políticos, grandes profissionais. Então, tudo que eu aprendi, eu vejo que eu posso fazer. Então, Deus te prepara para algo lá na frente. Mas para fazer a diferença, eu falo para Deus. Deus, não permita que eu coloque os pés aonde o Senhor não colocar do Senhor. Só me deixa ir até onde o Senhor for comigo. Agora, certamente, a senhora já deve ter sido indagada. Puxa, mas como assim? Uma pastora política, política e vida pastoral. Como é que, parece que não dá liga, já foi interpelada quanto a isso? Ah, sim. Mas dá, Celso. Sabe por quê? Porque nós somos, se eu sou pastora, nós servimos a Deus servindo pessoas. Certo? E quando você chega numa cadeira de honra, eu sempre falo que todas as autoridades são constituídas por Deus, isso está na Bíblia. Então, é uma honra nós estarmos ali numa cadeira honrada para servir pessoas. Assim como eu sou pastora, eu tenho que usar a autoridade que Deus me deu. Então, assim, quando eu sentar numa cadeira, se for permissão de Deus, eu vou usar como autoridade, para a qual eu fui colocada lá. Eu vou usar como autoridade que Deus me deu.